Atenção para a promoção da semana Ponta Mais, válido apenas até o dia 30. Você que é cinderela, que calça 35, olha, sapatos lindos a partir de 59, tem muitos modelos, tudo isso aqui. Eu vou especificar alguns aqui, olha que sandália linda, 69, tem mais um modelo aqui, olha que show, a 59, amei esse laço, tá linda, né? Tem neste tom aqui também, olha, super salto, a 59, olha esse sapato. Babem meninas, então para você que calça 35, apenas, numeração 35 aqui que eu estou mostrando. Mas olha, não calço 35, calço 36, 37, 38, 39, calço 34, tem aqui na Ponta Mais também, a gente está mostrando alguns para você com preços ótimos. E vale lembrar que são calçados em couro de excepcional qualidade. Quando a gente fala um calçado em promoção com preços ótimos, a gente já fica pensando na qualidade, né? Só que aqui na Ponta Mais, a Ponta Mais, ela só trabalha com calçados em couro. Então qualidade aqui é assim, a peça-chave mesmo do sucesso da Ponta Mais. O que é isso? Olha, lembrando que são peças únicas, escolheu, é seu, hein? Promoção, numeração 35 aqui na Ponta Mais, a partir de 59 reais. Agora, você notou, nos modelos que a gente mostrou, que além dessa promoção, né? Dessas peças únicas na numeração 35 que nós falamos, tem também preços ótimos em todas as numerações aqui na Ponta Mais. Endereço muito fácil, fica na Bom Jesus, esquina com a Voluntários de Biracicaba, Ponta Mais, aqui a gente se esbalda.